Josi, é fácil pra mim levar minha mãe no médico? Porque eu tenho um compromisso e não posso levar Aí o que você tem que fazer, você faz amanhã Então, dona Soraya, justamente hoje eu também tenho um compromisso Então, eu não posso levar sua mãe no médico não E a senhora sabe muito bem que esses negócios de médico demoram muito Não, não vou levar não, tem essa obrigação e outra Sabe o que ela me falou hoje? Que jamais entraria num hospital com uma empregadinha Que ela ia passar, era vergonha Então, mesmo que ela não tivesse falado isso, eu não iria levar Porque nem que levar a senhora, né? Eu não Eu não tenho obrigação disso, não Josi, mas eu não posso Se eu pudesse, eu levava ela, mas hoje eu não posso Justamente hoje, eu não posso E não custa nada você levar Custa sim Pra mim custa tempo, custa dinheiro Custa caráter Pra mim custa tudo, minha filha Não, não vou levar não A senhora que leve sua mãe Ou então deixa ela aí A senhora que é sua mãe A senhora não tá querendo ter obrigação com ela Imagine eu que não é nada minha Aí que eu não tenho mesmo Você não faz nada também, hein? Não faz nada Pois é Eu não faço nada, então o que é que eu tô fazendo aqui? Já que a senhora acha que eu não faço nada Paciência que eu não tenho Agora que é que eu levo a mãe dela pro Pro médico, pro hospital Mas é cada alma Ô bicha, folgada, viu? Folgada mesmo Ainda disse que eu não tenho o que fazer Eu, hein? A senhora tá hoje Eu quero que eu não tenha Eu cavalco Depois de eu tomar Ricky, eu não tenho Ele 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 Ele